Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma ideia de café da manhã, mas você pode preparar também para o seu lanche da tarde. Mas a ideia aqui é você ter como opção para substituir aquele velho pão de sal. Se você não tiver aí podendo comer o pão de sal, ou então se você está enjoada e quer algo diferente, então eu tenho certeza que você vai amar essa receita, porque é apenas um ovo, uma batata doce, uma batata doce não, 100 gramas de batata doce. E sua receita vai estar pronta e eu tenho certeza que você vai amar essa delícia, porque além de ser fácil de fazer, é rápido e saudável. Então se você quer aprender, venha comigo! Bora lá, gente! Vou pegar aqui uma batata doce, que por sinal essa é bem grande, mas eu vou precisar só de 1,100 gramas. Vou descascar e depois vou ralar essa batata do lado fino do ralo. Gente, não custa nada você parar um pouquinho e deixar o seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do canal, então não se esqueça de deixar o seu like aí, hein? Se inscreva se você for novo ou nova aqui. Terminando de ralar, acrescente um ovo, uma colher e meia, mais ou menos, de azeite. Uma pitadinha de sal. Misture bem. Assim de início não parece agradável, né? Mas fica uma delícia, viu? Vou acrescentar queijo para deixar essa receita mais proteica, né? E completa. Se você não tiver queijo, não precisa, mas o queijo aqui vai realçar mais ainda o sabor da receita. Outra coisa que você pode acrescentar aqui ou substituir o queijo é por frango desfiado, já temperadinho. É só misturar aqui igual eu tô fazendo com o queijo. Se você quiser pode colocar os dois juntos, né? O frango e o queijo. Terminando, vou untar uma frigideira com azeite e acrescentar a massa. Vou tampar e deixar em fogo baixo por aproximadamente 10 minutinhos. Depois é só virar e deixar dourar do outro lado também. Gente, é sério. Faça essa receita para o seu café da manhã ou para o seu lanche da tarde, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido aí na sua casa. É uma receitinha fácil, rápida, né? Saudável e para você ter aí como ideia, para você diversificar os seus lanches. Já comente aqui embaixo me falando o que você achou dessa receita. Quando você fizer, não se esqueça de voltar aqui no vídeo e deixar o seu feedback, porque eu vou amar saber. E outra coisa também, comente aqui me falando qual receita você gostaria de ver aqui no canal. Então já compartilhe com todo mundo, deixe seu like e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.